Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Estima-se que hoje no Brasil 23 milhões de pessoas tem alguma doença psicológica. O Ministério da Saúde já determinou por meio de portarias que os estados ofereçam atendimento digno a essas pessoas. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece em Mato Grosso. Seu Ivanildo descobriu que tem esquizofrenia há 9 anos. Desde então faz tratamento. Ele diz que tudo começou quando se separou da esposa, mudou de cidade e começou a escutar vozes. Ele acreditava inclusive que havia uma conspiração contra ele e que as pessoas o perseguiam. Sintomas específicos da doença. Com 36 anos, chegou a ser internado 9 vezes. E hoje, e a passos curtos, como prefere dizer, está dando a volta por cima. Passei por um tipo de preconceito assim, de não ter confiança das pessoas. Para mim, conquistar essa confiança, eu perdi a confiança da minha família, dos meus amigos, dos meus filhos. Aí eu tive que conquistar todo esse vínculo familiar, tudo de novo dos meus amigos também. Assim como ele, estima-se que outras 23 milhões de pessoas necessitem de algum atendimento em saúde mental, o que representa 12% da população brasileira. Só em Cuiabá e Varzagrande, o número de atendimentos em casos como esse ultrapassaram a casa dos 50 mil no ano passado. E mesmo tendo uma demanda considerável, o Estado ainda não atingiu a cobertura determinada pelo Ministério da Saúde, que é de um centro de atenção psicossocial, conhecido como CAPES, para cada 100 mil habitantes. A desospitalização vem sendo feita gradativa. Em Cuiabá, em 2004, foi fechado um hospital psiquiátrico e aí foi criado esses serviços na rede, os CAPES. E aí o município de Cuiabá, em 2008, criou também os ambulatórios nas policlínicas e no centro de especialidades médicas, onde atende as pessoas com os chamados transtornos leves. No momento, no município de Cuiabá, o único local de internação psiquiátrica é o Hospital Adalto Botelho. Cuiabá atende adultos com doenças mentais consideradas mais graves, como o do seu Ivanildo. Já o Estado se responsabiliza por atender adultos vítimas do álcool e das drogas, e crianças com transtornos mentais. O CAPES do Grande Terceiro já está fazendo esse trabalho com os adolescentes que necessitam de uma desintoxicação leve, de fazer uma medicação, tomar um soro. Em Varzegrande, a situação é ainda pior. Aqui não há sequer sedes próprias para os atendimentos, e algumas atividades precisam deixar de acontecer, por falta de espaço. A informação é desta educadora física da cidade industrial. Segundo ela, no município funcionam três centros, todos eles em casas alugadas pela prefeitura. Neste prédio funciona o dois, o de maior fluxo de pessoas, são 230 pacientes. E mesmo com as consultas pré-agendadas, para evitar tumulto, a imagem que temos é essa. Todos amontoados na pequena sala de espera. Espaço maior só na área da frente e nesta antessala, também do lado de fora, onde funcionam as oficinas. Por ser um espaço adaptado, nós temos algumas dificuldades na utilização desse espaço, na divisão, porque temos atendimentos individuais, como o atendimento da consulta médica, psicólogo, né? E aí vem os grupos, e para atendimento em grupo é necessário um espaço maior. E aí vem os grupos, e para atendimento em grupo é necessário um espaço maior.